E aí galera, já entramos aqui no programa, deixa eu mostrar uma missão que eu tinha criado rapidinho aqui, peraí, vamos dar uma pausa aqui, estamos próximo de uma área de Sun 6, ele é através de radar, se não falha a memória, ele é através de radar, mas mesmo assim vamos usar o Chef e não o Flare, só para ver se funciona na nossa configuração, bem essa ferramenta aqui que eu disse para você, o DataCaltrine, você clica aqui, EWS, e você pode configurar e salvando aqui todos os programas, os programas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você tem de configurar para Chef e Flare, Chef e Flare, e vai fazendo as configurações de acordo com a tabela que eu mostrei lá atrás e vai salvando, no meu caso aqui, deixa eu ver aqui, o programa 6, ele está apenas com Flare, exato, ele está apenas com Flare, o intervalo de 0,25, a quantidade é 1, a sequência é 1 e a sequência de intervalo também é 1, no programa 5, eu coloquei essa seguinte configuração aqui para Flare, 0,25, 3, 00, 1, e para Flare a mesma coisa, programa 4, essa configuração, 0,25, 2, 0,3, 3, e para Flare a mesma coisa, programa 3, 0, não, programa 3 não tem nada, acho que tem nada não, acho que tem no Flare, também não, mas como vocês viram a tabela lá no editor, vocês podem fazer a configuração que vocês acharem necessária, se não me engano, no programa 2, eu tenho uma configuração boa também, 0,25, 4, 1, 2, para Flare, Flare também, deixa eu ver, e o programa 1, eu acho que só deixei para, não deixei nada, então vou usar o programa 6, é, vamos usar o 6, 2, ou qualquer um dos outros que tiver programado, né, vamos ver aqui o 2, e vou usar o 2 também, o 2, o 4, preciso de um que tenha 2, tudo bem, o 6 e o 2, bora ver lá na, aqui dentro desse, desse vídeo, rapidinho, só para ver como é que funciona, bora lá, tchau, 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 tchau.